Agora os bastidores da política em pauta com José Maria Trindade. Pois é, olha, essa decisão do Ministério Público Federal em denunciar o jornalista Glenn Glin do Intercept terá um debate muito profundo no Supremo Tribunal Federal sobre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. A Polícia Federal investigou o jornalista e o delegado Flávio Zampronha chegou à conclusão que não havia evidências da participação dele no roubo dos conteúdos dos celulares de procuradores, presidentes da Câmara, presidentes do Senado e presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas o Ministério Público entendeu que ele participou sim dos crimes. A prova, segundo os procuradores, é o diálogo que ele teve com os criminosos que ainda estão presos, onde ele orienta e até insufla ali para mais invasões. Esse debate está sendo levado para os políticos muito pela área de liberdade de comunicação. Não pode haver a criminalização do jornalismo, mas também o jornalista não pode agir diretamente junto com criminosos. E este é o debate com Glenn Glin. Ele, neste diálogo, dá demonstrações de que sabia da prática do crime e aí é que está a diferença. Todas as constituições brasileiras respeitaram o sigilo da informação. Antes, a carta e agora as informações através das mídias sociais. No conteúdo destes celulares, esse conteúdo roubado, estão conversas particulares, familiares e até amorosas. Daí esta responsabilidade e a força da Constituição em garantir a privacidade de comunicação. Não está aí em jogo a liberdade de imprensa ou mesmo a liberdade de expressão, que é muito maior do que a liberdade de imprensa. Mas o debate é se Glenn Glinout realmente participou do crime ou não. Antes tudo aqui acabava em pizza e agora no Supremo Tribunal Federal. Nenhum dos envolvidos tem foro especial, mas mesmo assim o Supremo já começou a discutir o assunto. De Brasília, José Maria Trindade.